Olá para todo mundo, quero falar com vocês hoje sobre duas playlists que eu montei aqui no YouTube. Em primeiro lugar, quero considerar o seguinte, por que eu montei as playlists? Bom, pela minha ignorância. Na verdade, eu tive ao longo da vida uma exposição muito pequena à questão do feminismo, tanto quanto do ambiente em que a gente vive. Vamos pensar que no Brasil esse tema não chega a ser na sociedade dos mais debatidos. Na minha formação acadêmica também, confesso que minha exposição a essa matéria foi bastante limitada. Primeiro porque faz muito tempo que eu cursei a graduação e depois a pós-graduação. Mas também em grande medida, porque na época, e por um certo tempo isso ainda tardou, havia uma compreensão de que o poder era alguma coisa que não chegava de fora, e portanto tinha uma faceta coercitiva, de um modo geral, associada à atuação de instituições, com destaque particular, obviamente, para a parede de Estado. Então, a rigor, a gente não pensava no poder como algo produtivo, como vieram a propor. Por exemplo, Foucault e Gilles Deleuze. E, portanto, os processos de subjetivação, os modos de subjetivação, não estavam postos, vamos dizer assim, de maneira mais importante, mais significativa no debate político, razão pela qual as questões do feminismo, as questões raciais e daí por diante, elas não se faziam tão presentes na época. Segunda coisa que eu reputo importante é que, por um longo período, que, felizmente, a gente venceu, se pontuava como luta universal a emancipação da classe trabalhadora e como temas acessórios, tudo o mais. Então, de novo, a questão das mulheres, a questão de negros, as minorias, eram todas essas questões, elas eram realmente colaterais, vamos dizer assim, e, obviamente, subordinadas a esse intento maior, que seria o intento da emancipação da classe trabalhadora. Bom, esse cenário mudou, obviamente, mudou de maneira dramática. Acho que, do ponto de vista acadêmico, inclusive por influência das universidades norte-americanas, acho que a gente teve aí uma emergência do tema do feminismo e uma série de outros temas correlatos que envolvem minorias. e essa coisa toda mudou de figura. Bom, nesse sentido, a minha ignorância, obviamente, ficou mais relevante ainda, e eu tentei compreender um pouco como é que funciona esse campo. Então, a ideia das playlists é a seguinte, a primeira delas, que se chama Feminismo, trata das questões mais gerais, os grandes marcos do pensamento feminista, as lideranças, um pouco da história e coisas desta espécie. A segunda playlist se chama Feminismo Abolicionista, e ele tem uma diferença com relação a, uma especificidade, pelo menos, com relação a essa primeira abordagem, porque, primeiro, até onde eu entendo, ele está enquadrado a partir do feminismo das mulheres negras, de certa forma, ele pontua a questão da violência como tema essencial, e, nesse contexto, a atuação da polícia e dos aparelhos, como, por exemplo, o encarceramento, a detenção, as prisões, que, inclusive, nos Estados Unidos, vamos lembrar, tem uma porção significativa delas privatizadas, e, portanto, são instituições, vamos dizer assim, de produção econômica, tendo por elemento de base os detentos, que são, vamos lembrar aqui de novo, e sua imensa maioria nos Estados Unidos, como no Brasil, homens jovens e negros. Essa é a grande, é o maior componente da população carcerária. O que muda um pouco, dependendo do país, vamos lembrar que, por exemplo, no Canadá, a população indígena está desproporcionalmente representada no sistema carcerário do país. Bom, muito que bem. Que questões essenciais, eu acho, que, em particular, o feminismo abolicionista propõe e para os quais a gente deve pensar? Ou nos quais a gente deve pensar? Um dos temas, me parece, é a relação que se faz entre capitalismo e racismo. E aqui, Angela Davis é uma expressão importante, havendo outras lideranças que tratam desse mesmo assunto. Qual a lógica? Que a gente deve pensar, desde lá, a acumulação primitiva descrita por Marx, já como um fenômeno racista. A expressão óbvia disso é o escravismo. que é essencial para compreender o modo como se deu a acumulação primitiva do capital. Todas as questões coloniais estão implicadas nesse mesmo diapasão, vamos dizer assim, e, obviamente, configuram um cenário de, vamos dizer assim, de hegemonia, para dizer o menos, dos brancos com relações de mais raças do planeta, em particular aqui no Sul Maravilha. E, portanto, esse inclui populações indígenas no Brasil e na América do Sul, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos, que lutou uma guerra de extermínio contra a sua população indígena, arborígenes, negros africanos, africanos de nacionalidade ou de origem árabe e por aí vai. Então, a Angela Davis, estou falando dela aqui como exemplo, foi a pessoa que eu mais vi falando desse assunto, ela faz uma conexão muito clara entre capitalismo e racismo, e isso é fundamental para a gente compreender a dinâmica do capitalismo, do ponto de vista histórico. E aqui, um pouco, pensando também no Maurício Lazzarato, acho que é fundamental para compreender o capitalismo contemporâneo. E categorias, por exemplo, a gente tem lá o Foucault com a biopolítica, lá no curso em defesa da sociedade, ele já fala da importância da guerra de raças, mas lembrar também dos desenvolvimentos que foram feitos a partir de Foucault, a questão da necropolítica e a importância que a questão colonial tem nesse contexto. Tudo isso está movimentado pelo feminismo abolicionista, que, além de tudo, pontua uma questão fundamental, que para o capitalismo funcionar, nos modos em que funciona, é preciso haver estruturas repressivas importantes de que fazem parte a polícia e o modo como ela se relaciona do ponto de vista racial com a população, e o sistema carcerário, que, no final das contas, acaba fundamentalmente aprisionando populações empobrecidas, que não se dispõe a simplesmente viver a desigualdade que lhes é imposta. Bom, já no sentido de concluir, o que eu quero dizer com a questão toda que implica o feminismo, e, em particular, o feminismo abolicionista, é que tanto as práticas feministas quanto os corpos teóricos que foram desenvolvidos nesse campo são absolutamente fundamentais para que a gente compreenda o mundo contemporâneo, as injustiças que ele continua produzindo e o fenômeno da violência, a natureza da violência, conforme se apresenta aqui a nós, que vivemos aqui nesse momento do tempo. Bom, espero que vocês gostem das playlists, as duas me ajudaram a ser menos ignorante sobre o tema do feminismo. Espero também que a gente possa se encontrar em uma outra oportunidade aqui no canal para discutir temas como esse, tá bom? Um abraço para todo mundo e até uma nova oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.